Música Terça-feira, 15 de outubro de 2019 Está no ar o mais completo boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia Confira agora os principais destaques da edição de hoje Música Prefeitura e Sindimetal assinam convênio para aprimorar ensino profissionalizante Ordem de serviço para execução de paisagismo e estacionamento do parque aquático é assinada Você vai saber mais detalhes sobre o programa Nota Certa Cidadão cadastrado que exigir o CPF na nota vai concorrer a prêmios de até 100 mil reais E ainda milhares de pessoas marcaram presença no encerramento da festa do Congado no centro da cidade Vem ficar bem informado Essas e outras notícias a partir de agora com Ellen Mello E com José Pedro Bezerra na rádio Nossa Cidade Uberlândia no ar pra você José Pedro, terça-feira, 15 de outubro tem uma data muito especial que é comemorada hoje, né? Hoje é um dia que todo mundo tem que agradecer, Ellen, porque não tem como ninguém viver sem um professor E se é uma criancinha, por exemplo, daqui uns dias vai ter um mestre pra ensiná-los Essa é a data que a gente faz pra dedicar àqueles que fazem toda a diferença na nossa vida Então a gente deixei os nossos cumprimentos especiais para todos os professores Principalmente aqueles da Rede Municipal de Ensino É isso daí, ó, você pode conferir qualquer uma das nossas edições passadas pelo Spotify Basta buscar por Prefeitura de Uberlândia no aplicativo Nossas notícias estão também na íntegra em vídeo no Facebook da Prefeitura e no nosso canal do YouTube A rádio Nossa Cidade está sempre no ar por meio do sistema de áudio da Prefeitura e ao vivo no Facebook Enquanto você nos acompanha, pode comentar e participar conosco Sugestões, opiniões, elogios ou críticas são sempre importantes pra gente Rádio Nossa Cidade Prefeitura e Sindimetal assinam convênio para aprimorar ensino profissionalizante O objetivo é oferecer mais oportunidades de formação e ampliar a qualificação dos cidadãos O documento assinado agora há pouco pelo Prefeito Odelmo Leão e pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Uberlândia Prevê melhoria na qualidade dos equipamentos utilizados nos cursos de formação profissional Oferecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação O convênio vai permitir ainda a implantação de um setor automotivo no Centro de Referência Profissionalizante do bairro Lagoinha A unidade vai passar a contar com uma estrutura completa, semelhante ao que já existe na unidade do bairro Planalto O município também vai receber a doação de mais veículos que serão utilizados durante as aulas A partir de hoje até o próximo sábado, inúmeras palestras acontecem no Auditório Cícero Diniz Aqui no Centro Administrativo durante o projeto Auto Stop 2019 Os encontros vão abordar diversos temas de capacitação no setor automotivo As inscrições podem ser feitas pelos telefones 3239 2586 ou pelo número 3257 3795 Todas as palestras acontecem às 7 horas da noite Olha só, e esse evento também se estende às ruas da cidade Na sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde e no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia Alunos do Centro Profissionalizante do bairro Planalto e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial Estarão no cruzamento da Avenida João Pessoa com a Rua México, na região central Para fazer uma inspeção dos itens de segurança básica nos veículos dos condutores interessados Assinada a Ordem de Serviço para Execução de Paisagismo e Estacionamento do Parque Aquático, deputado João Bittar Júnior Mais de 90% das obras do parque já estão concluídas O novo contrato prevê a realização de engenharia para interligação elétrica, estacionamento, cercamento e paisagismo, além de outros serviços No espaço haverá o plantio de uma árvore a cada 10 metros, além de grama Quanto ao estacionamento, serão 50 vagas para carros e outras 3 para veículos maiores, como ônibus e ambulância A parte elétrica, além de toda a iluminação, também contempla o funcionamento do elevador e das 3 catracas para acesso O prefeito Odelmo Leão aproveitou para fazer um breve histórico a respeito das obras do parque aquático Que tiveram início no ano de 2008, graças a uma emenda do então deputado federal João Bittar, falecido no ano de 2011 Para parar a obra, voltei com a caixa novamente, renovamos o contrato, recuperamos o contrato, temos procedimento agora A parte que era a parte que o Joãozinho fez, essa parte nós estamos concluindo agora Mas nós vamos fazer o complemento para que se dê todo o sentido do parque aquático para o deputado João Bittar As obras do parque estavam paralisadas desde o ano de 2013 e há muito tempo a população espera pela finalização O pai do deputado João Bittar Jr. falou que a continuidade da obra é um reconhecimento do trabalho social Encapado pelo filho dele durante muitos anos O sonho do meu filho é a área social E como eu tenho uma obra gigantesca aqui no Berlande na área social Um complemento da área social é esse projeto que ele sonhava na área do esporte E graças agora ao prefeito Odelmo, ele conseguiu viabilizar essa obra Chegando no fim, para fazer essa revolução na área social e no esporte aqui de Berlande Eu fico muito feliz de ver essa obra ser realizada Construída ao lado da Arena Sabiazinho, a estrutura tem área total superior a 6 mil metros quadrados Possui arquibancada para cerca de 1.300 pessoas A piscina olímpica é semi-aquecida e segue todas as exigências da Federação Internacional de Natação O espaço conta ainda com área de alimentação, sanitários e galeria técnica Nota certa terá sorteios de até 100 mil reais Fique ligado e saiba como participar O programa foi criado pela Prefeitura em setembro deste ano E tem o objetivo de incentivar a cidadania fiscal e a melhoria da arrecadação tributária Sempre visando ampliar investimentos do poder público na cidade Serão realizados sorteios mensais e anuais com prêmios em dinheiro Todo mês serão 37 prêmios que variam de 500 reais a 10 mil reais Já os prêmios de final de ano variam de 10 a 100 mil reais O primeiro sorteio será no dia 28 de dezembro Considerando as notas emitidas desde ontem Já está valendo E para concorrer é muito fácil O contribuinte deve se cadastrar no site Aí é só clicar em credenciamento e fazer ou atualizar o cadastro A partir daí é só exigir a nota fiscal em todas as compras com o CPF na nota O tomador de serviço será identificado por meio do seu número de inscrição No cadastro de pessoas físicas em nota fiscal de serviços eletrônica válida e não cancelada Será gerado automaticamente um bilhete com um número único A apuração dos contemplados será realizada de forma eletrônica E terá por base os números dos bilhetes sorteados do primeiro ao quinto prêmio da extração da Loteria Federal O crédito será repassado ao ganhador desde que esteja adiplente Seja domiciliado no município E compareça à Secretaria Municipal de Finanças atendendo a notificação pelo domicílio eletrônico Diário oficial do município ou site oficial do programa Nota Certa Escola do Mansu recebe caravana de prevenção às drogas A programação continua hoje com diversas atividades Todas em alusão aos perigos das drogas e do álcool A caravana que agora chega à Escola Municipal Professor Valdir Araújo É um projeto promovido pela Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil O foco principal da caravana é a prática de hábitos saudáveis, qualidade de vida e as perspectivas de futuro O projeto é itinerante envolvendo toda a comunidade escolar com atividades lúdicas e pedagógicas, oficinas culturais e rodas de conversa A caravana de prevenção às drogas é um projeto que visita escolas públicas e particulares As atividades podem ser solicitadas pelo telefone 3239 2736 ou pelo e-mail Diretoria de Prevenção às Drogas, arroba uberlandia.mg.gov.br A Prefeitura promove oficinas sobre técnicas de redação no próximo sábado A iniciativa é perfeita para aqueles que vão fazer provas de concurso ou prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem A atividade gratuita acontece na Biblioteca Municipal durante todo o dia a partir das 8 da manhã Os interessados podem se inscrever através do telefone 3234 1600 As vagas são limitadas A Escola de Governo promove seminário de obras públicas e serviços de engenharia O evento acontece na próxima quinta e sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde Aqui mesmo no auditório do Centro Administrativo Os palestrantes vão abordar os principais pontos do planejamento, da elaboração de orçamento Dos procedimentos de licitação, contratação e do recebimento de obra e dos serviços de engenharia Cineclube exibe a adaptação da obra de Ziraldo, o Menino Maluquinho É hoje a partir das 6 e 15 da tarde lá no céu do Shopping Park O filme foi escolhido pela Secretaria Municipal de Cultura Como parte da proposta de viabilizar o acesso da população A obras cinematográficas renomadas, além de celebrar o mês da criança Milhares de pessoas marcaram presença no encerramento da festa do Congado A descida dos mastros, com a presença de todos os ternos, marcou a despedida da festa mais tradicional da cidade A celebração tem 143 anos de existência e é anterior até mesmo à emancipação do Arraial, há 131 anos Que depois se tornou a segunda maior cidade de Minas Gerais Ao longo de toda a programação, com as novenas que tiveram início no dia 4 de outubro O ápice da festa com cortejo dos ternos e o encerramento A Irmandade estima uma movimentação aproximada de 40 mil pessoas O comandante-geral da festa, Jeremias Brasileiro, comemorou o prestígio que a festa recebeu de toda a população Uma espiritualidade congadeira, religiosa, devocional, sempre mais presente Não só nos grupos de Congado, como a população que vem visitar essa nossa festa Que é uma festa tanto de cores nos grupos de Congado, quanto de cores dos espectadores que aqui estão nos acompanhando A festa tem grande repercussão em todos os meios de comunicação e é, desde o ano de 2008, patrimônio imaterial de Uberlândia Vamos ouvir um pouco do que falaram congadeiros e o público em geral que compareceu ao evento A gente passa por muitas dificuldades para estar aqui, é sol, tem vezes que é chuva Mas eu falo que acima de tudo é a fé Porque em vários momentos a gente pensa que não vai dar conta, que vai desistir, que vai ser difícil Mas é a fé que faz a gente persistir e continuar A nossa fé e Nossa Senhora do Usar e São Benedito O grupo de Congada, ele na verdade é um quilombo que continua com a sua ideologia, com a sua filosofia, com a sua ancestralidade E que vai redundar nessa festa maravilhosa É tradição participar, louvando a Nossa Senhora do Usar e São Benedito e ter muita alegria Eu gosto de ver o povo dançar, eu adoro essa barulheira, essa barulheira, é gostoso É uma coisa que está no sangue, está na tradição, muito bom, maravilha O Congado é uma grande manifestação de fé Nesse ano a celebração contou mais uma vez com o apoio da Prefeitura de Uberlândia Prefeito Odelmo Leão decreta luto oficial de três dias pela morte do ex-vice-prefeito de Uberlândia, José Pereira Espíndola O engenheiro é reconhecido como autor do projeto da Estação de Tratamento de Água Renato de Freitas no ano de 1967 A informação foi dada pelo próprio prefeito durante uma solenidade aqui no centro administrativo Um homem simples, de atitude simples, mas na vida um grande realizador Um homem que ajudou muito a cidade de Uberlândia Tem um homem que escreveu na sua vida a sua história de trabalho por Uberlândia e pelo povo de Uberlândia Hoje nós tivemos uma grande perda Em seguida, o prefeito convidou os presentes a se manterem em silêncio pela memória de José Pereira Espíndola Odelmo Leão homenageou o engenheiro em vida em pelo menos duas oportunidades recentemente Em abril desse ano, durante a inauguração do Museu da Água na sede do DEMAI José Espíndola foi um dos convidados de honra Em pronunciamento na ocasião, o chefe do executivo destacou as ações realizadas por Espíndola na história da autarquia Parabéns, José Espíndola Você é uma história do Uberlândia, do DEMAI e da gestão pública da nossa cidade Eu sempre tive você na manhã mais alta que está Guerreiro José Pereira Espíndola Parabéns Ainda mais recentemente, José Espíndola foi escolhido pelo prefeito Odelmo Leão Para receber a comenda Rondon Pacheco nas comemorações pelo aniversário de Uberlândia Em entrevista ao programa Uberlândia de ontem e sempre, gravada no ano de 2005 José Pereira Espíndola relembrou um pouco do próprio feito histórico Que num primeiro momento enfrentou um impasse Mas dentro de Uberlândia havia racionamento de água E a água era muito poluída A maioria da população sofria de parasitas intestinais Comecei a fazer o projeto de captação do rio Uberabinha Na Cachoeira da Sucupira Pensando em pôr turbinas hidráulicas para jogar água para a cidade Fiz o projeto, mas o DNOS, que controlava todas as verbas federais Queria que captasse água acima do praia E na Sucupira eu pensava de as turbinas acionarem as bombas E jogar água para a cidade sem gasto de energia Então ficaria uma água muito barata Para resolver o impasse, a Associação Comercial pediu ao ministro Rondon Pacheco Que era chefe da Casa Civil Para contratar uma firma particular Para analisar os dois projetos Então a firma Sanetec de Belo Horizonte Que era do pessoal da universidade Deu como melhor para o Uberlândia o meu projeto José Pereira Espíndola foi diretor da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia Vice-prefeito e secretário de obras na gestão do então prefeito Renato de Freitas Ele dirigiu o DEMAI por oito anos, desde a criação E retornou à autarquia no governo Virgílio Galassi Na segunda passagem pelo DEMAI Espíndola apresentou soluções econômicas para as dívidas da autarquia E dobrou a capacidade das estações de tratamento de água Além de construir novas adutoras e um anel hidráulico Que aumentou a capacidade de reservação de água Espíndola ganhou reconhecimento internacional E realizou projetos para diversas prefeituras do Brasil E também na Costa Rica Pelas redes sociais O vice-prefeito e diretor-geral do DEMAI Paulo Sérgio Ferreira Lamentou a morte de José Pereira Espíndola O classificando como visionário E relembrando a sua seriedade E profissionalismo exemplar E a edição de hoje fica por aqui José Pedro, a gente volta amanhã Rádio Nossa Cidade Jornalista responsável Josué Barroso Secretária Municipal de Governo e Comunicação Ana Paula Junqueira Prefeitura de Uberlândia Você pode contar com a gente Até amanhã, meio-dia E aí